Então segundo, tamo aqui no condomínio Collier Highland, aqui na Flórida, pintando as casinhas, parece que vai vir um jupão ali, hein? Trabalhar, bora, chega logo sexta-feira, mata na área, segundo O nosso amigo tá aí pintando essa casa aí A menina ali trabalha no Thay, o Thaylo é cerâmica Ele só vai fazer outra casinha aí A menina ali A menina ali trabalha no Thay, o Thay, o Thay, o Thay, o Thay Pega a visão, olha que condomínio lindo Várias casinhas que a gente pintou A menina ali trabalha no Thay, o Thay, o Thay. A menina ali trabalha no Thay, o Thay, o Thay, o Thay. A menina ali trabalha no Thay, o Thay, o Thay, o Thay. A menina ali trabalha no Thay. A menina ali trabalha no Thay.